Este vídeo vai de alguma forma ser uma sequência do vídeo anterior desta playlist, no sentido em que vamos fazer aqui mais alguns exemplos do que é a utilização do Event Binding, e especificamente tirando partido da utilização do argumento $Event. Vamos então aproveitar este vídeo para fazer aqui mais algumas experiências com este tipo de informação que eu vos transmiti no vídeo anterior desta série, e porque eu acho que é importante nós fazermos as nossas experiências. Porquê? Porque só conhecendo de uma forma mais ou menos aprofundada todos estes tipos de implementações é que nós vamos poder tirar partido das vantagens de as utilizarmos, neste caso tirar o máximo partido de todas as informações que nós ali podemos obter. Então o que nós vamos aqui fazer é alguns exemplos. Eu voltei novamente a limpar aqui o meu template, deixei ficar apenas o espaço de Bootstrap, e também aqui na minha aplicação, ou melhor, na minha classe, eu voltei a apagar tudo. O que nós vamos colocar aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui novamente o texto, ok, está em minúsculas, vamos colocar em minúsculas, ops, ok, texto, do tipo String vai ser igual a nada, e vamos utilizar isto como um Data Binding. Então vamos colocar aqui P, ok, vamos colocar aqui as duas chavetas, e vamos colocar aqui o texto, certo? O que nós temos neste momento, toda a gente já sabe o que é, vamos ter aqui um texto que não aparece, é um texto vazio. Vamos, no entanto, colocar aqui um botão, ok, e vamos colocar aqui um botão para tentar tirar proveito de vários aspectos relacionados com o botão. Vamos aqui testar o click novamente, ok, mas vamos testar aqui, por exemplo, o mouse over, por exemplo, ok? Então vamos colocar aqui o button, ok, este botão vai, não necessitamos ter aqui um nome para o botão, não é necessário, mas vamos ter aqui, por exemplo, a experimentar, eu vou colocar aqui um nome mais comprido para termos um botão mais largo, experimentar este botão, ok? Coloquei com letras maiúsculas, vamos aqui colocar apenas uma formatação, para termos aqui uma formatação de bootstrap, neste caso, class igual a btn, btnprimary. Vamos ficar com um botãozinho mais azulinho, ok? Então vamos verificar o que é que acontece aqui neste caso, temos aqui então o nosso botão, e teremos ali o nosso parágrafo, que neste momento não tem qualquer espécie de texto. Ora, se nós fizermos aqui então o event binding, nós vamos ter aqui então, neste caso vamos experimentar novamente o click, vai ser igual, e vamos colocar aqui executar, e depois vamos colocar event dentro deste método, ok? E vamos usar só este método executar. Ora, se nós regressarmos aqui então à nossa classe, nós vamos poder colocar aqui o executar event, do tipo any, e já vamos aqui introduzir mais uma outra informação, que pode ser importante, a determinada altura eventualmente poderá vir a ser muito mais importante, neste momento não é, e o que nós vamos fazer aqui é simplesmente texto, ou melhor, this.texto é igual a click. Muito bem, vamos aguardar aqui que seja feita a recompilação, neste momento nós estaremos aqui já em condições de poder então testar esta nossa pequena aplicação, que não traz rigorosamente nada de novo, ok? Eu não estou a apresentar ali nenhuma informação especial, mas temos então aqui o click. Vamos aproveitar e colocar ali o console, ok? Console.log event. Ok? E portanto vamos passar a ter então a possibilidade de, para além do click, fazer aqui a alteração do texto, mostrar aqui. Ora, como podem observar aqui diz que é um mouse event. É um mouse event. Ora, eu tenho aqui então event do tipo any. Vamos experimentar aqui mouse event. Ok? Como podem verificar, não temos qualquer problema em utilizar aqui o mouse event. Então se nós aqui refrescarmos tudo isto, continuamos a ter exatamente o mesmo tipo de instrução. Ora, no entanto nós vamos aqui simplificar e vamos continuar a utilizar simplesmente como any, ok? E por agora vamos ficar assim, porquê? Porque quando eu quiser exemplificar, por exemplo, com um input, nós iríamos ter que fazer aqui uma volta diferente e agregar aqui ao nosso app model, importar aqui mais algumas coisas. Eu não quero complicar muito aqui as informações nesta altura do nosso curso, ok? Então o que nós vamos aqui fazer é outro tipo de experiências. Então vamos aqui, colocamos executar, vamos aqui fazer clicar. E aqui no nosso componente, vamos colocar aqui clicar. O que eu vou fazer é separar isto aqui por linhas para podermos fazer aqui várias experiências. E portanto temos aqui o clicar e o que nós vamos ter a partir de agora aqui são um conjunto de outros eventos que nós podemos usar. Por exemplo, o mouse over. Ora, o que é que é o mouse over? É quando o mouse está por cima do nosso elemento, neste caso, que é o botão. Então se eu colocar aqui mouse over e vamos colocar aqui também event, ok? Ora, o que é que vai acontecer agora? Vamos aqui copiar, vamos criar aqui o método mouse over event do tipo any, ok? Mais que o suficiente. E vamos colocar aqui o quê? O this.text, ou texto neste caso, vai ser igual a quê? Ok, vamos usar aqui o event. Ponto. E agora vamos aqui tirar partido das propriedades que o evento possa ter, ok? Ora, vamos aqui regressar e ver o seguinte. Vamos ver se nós encontramos aqui, ok, há aqui uma falha, obviamente porque eu estou aqui a escrever este método que não faz aquilo que é suposto fazer, por enquanto. Vamos deixar que o projeto fique novamente ativo. Ok, já está. Vamos aqui limpar a nossa consola, clicar aqui, ok. E o que acontece então aqui é o seguinte, nós temos aqui um mouse event, e temos por exemplo aqui o screen x e o screen y, ok? E ele está localizado mais precisamente onde? Bom, nós temos aqui o mouse event, se nós aqui abrirmos um bocadinho, vamos ter aqui automaticamente logo no event.screenx e screen y. Vamos testar para ver se é isso que acontece. Então vamos colocar aqui, this.texto é igual a event.screenx, ok? E vamos verificar se ele vai apresentar este valor no nosso texto, ok? E neste caso, obviamente, ali. Cá está. Então reparem o que é que acontece, quando eu entro dentro do botão, isto é, quando o botão está a ser invadido pelo meu cursor, ele automaticamente apresenta ali o 321, neste caso, que é aquela coordenada onde eu estava naquele momento. Se eu for aqui deste lado, vai ser uma coordenada mais baixa, ok? E vamos tendo assim estes valores. Não importa propriamente neste momento o que é que este valor significa, o que interessa aqui é verificarmos de forma como é que estes mecanismos funcionam. E vocês estarão a perguntar, bom, mas não seria suposto, por exemplo, eu entrar aqui e quando estivesse dentro do botão, este valor estar a ser atualizado? Vamos então fazer isso, não há qualquer problema. Vamos agregar aqui no nosso mouse, ou nosso botão, neste caso, ainda um mouseMove. Ok? E todos estes são eventos que já estão disponíveis para este tipo de elementos. Então nós vamos ter aqui mouseMoveEvent. Neste caso, obviamente, que aqui o nome do método vocês podem alterar para o nome que quiserem, mas aqui event é que não, é uma palavra reservada. Ora, este mouseEvent vai ter as mesmas propriedades deste mouseOver, isto é, este mouseMove vai conter também o screenX. Então vamos aqui colocar mouseMoveEvent, ou melhor, event, ok, N. E agora vamos simplesmente fazer this.texto é igual a event.screen.x, e vamos colocar aqui uma concatenação, mais event.screen.y, ok? Vamos aqui então verificar, eu vou aqui colocar uns espaçozinhos para ficarmos com um aspecto mais interessante do código, ok? Está compilado, vamos então verificar agora o que é que acontece quando eu entro no meu botão, ok? Reparem como ali as coordenadas vão movimentando-se ali, vêm de forma acelerada. E portanto, esta é uma forma muito interessante, nós ímos fazendo algumas experiências, tirando partido, obviamente, da colocação aqui na consola de alguns outputs. Neste caso, se eu agora, obviamente que não faz qualquer sentido, mas se eu agora colocasse aqui console.logEvent, aqui vimos o que vai acontecer, é que vamos ter uma pilha de instruções a entrar aqui na consola, ok? Reparem como automaticamente ele diz aqui, ok, há aqui um problema, há aqui um problema de recompilação, ok? Vamos verificar aqui o que é que se passa. Ok, está recompilado, vamos aqui colocar e reparem, ele está a fazer aqui este conjunto de eventos, mas eu penso que ele não terá compilado corretamente aqui. De qualquer das formas, o que é, de facto, muito importante é que nós façamos este tipo de experiências, ok? Porquê? Por exemplo, no vídeo anterior nós fizemos a experiência de termos o input com um input text, e verificamos que nós podemos ir alterando o texto que vai aparecendo no nosso string interpolation. Ora, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que eu posso, na lógica do meu código, controlar o tipo de texto que eu estou a inserir e utilizá-lo para os mais variados fins, nomeadamente quando eu estou a escrever um texto e ele está a ser permanentemente utilizado para comunicar com uma base de dados e verificar se esse texto existe ou não existe na base de dados como uma palavra-chave, ok? E por conseguinte, é essa a importância que nós encontramos aqui na utilização deste tipo de mecanismos. Aquilo que eu aconselho, de facto, é que façam muitas experiências, ok? Há aqui muito mais informações do que estas que eu vos forneci. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, nós temos aqui o mouse, vamos muito rapidamente colocar aqui um input, como tínhamos no vídeo anterior desta série. Se eu tiver aqui um input do tipo text, ok? Vamos colocar aqui o text, ok? Vamos colocar aqui o text, text, não há qualquer espécie de importância ali, mas vamos colocar aqui o input, é igual a, vamos aqui executar, ok? E depois vamos aqui modificar, acho que não há aqui nenhum executar, ok? Executar e aqui o event. Ok? Neste caso, por exemplo, nós temos aqui um aspecto que poderia criar um bocadinho mais de confusão e que eu vou falar aqui apenas de uma forma mais superficial, e que é o seguinte, nós temos estado a utilizar o evento do tipo any, eu vou colocar aqui o executar, e sei que o event que vem para aqui não vai ser do tipo any, mas vai ser do tipo event, ok? É um event que vai acontecer na minha DOM, ok? Ora, o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, se eu for tentar alterar o meu texto, diz ponto texto é igual a event ponto, e agora vou colocar aqui target ponto value, o que vai acontecer é isto? Vai aparecer aqui um erro, ele diz que a propriedade value não existe dentro do tipo event target, ok? Ora, o que acontece aqui é que nós poderemos, em vídeos mais futuros e mais avançados, ter que fazer aquilo que se designa por uma conversão explícita de elementos, e neste caso eu sei que o elemento que está a enviar-me esta informação é um elemento de HTML, é um input, um HTML input element. Então eu poderia aqui fazer aquilo que é um cast explícito, que é colocar aqui HTML input element, ok? Vamos colocar aqui sim, evento, e depois o target e ponto value. E poderíamos ter então aqui o nosso problema resolvido, eu não quero complicar muito este tipo de expressões, vocês podem fazer as vossas experiências utilizando aqui o N, nesse caso não será necessário termos aqui este tipo de expressão, ele continua obviamente aqui a fazer exatamente o mesmo tipo de funcionalidades, obviamente que eu aqui não coloquei rigorosamente nada para ser alterado, desse ponto o texto, ok, ele ali até tem, vamos verificar aqui o que é que aconteceu, ok, vamos colocar aqui, certo? E o texto está a aparecer. E portanto, estas experiências vocês devem-nas fazer, eu não aconselho que entrem ainda muito neste domínio que aqui está, não olhem para esta parte final do vídeo, porque de facto foi só apenas aqui uma chamada de atenção para aspectos mais avançados que eventualmente podem vir a ser necessários mais para a frente. Vocês podem fazer estas experiências com o N, podem procurar o tipo de eventos que existirem, façam experiências de colocar aqui alguns elementos e fazer com que ao colocarem o mouse sobre eles, o texto esteja a alterar no outro sítio, ou o próprio texto do próprio elemento, vocês podem fazer isso, eu tenho aqui estas expressões e reparem agora que eu posso criar aqui uma confusão enorme, que é, por exemplo, fazer aqui um binding do texto com o meu texto do mouse, do botão, peço desculpa, eu tenho aqui este texto, e se eu agora colocar aqui as chavetas e colocar aqui texto, vamos ter uma confusão danada ali, ok, vamos aqui ver o que é que vai acontecer, reparem, ok, cá está, olhem aqui a confusão que vai aparecer, e portanto, estas experiências são extremamente interessantes para nós irmos ficando com uma assimilação mais completa de todos estes mecanismos do Angular. e vamos lá.